Qual é o programa que sempre pensa no povo e que é sensacional? Embalo total, embalo total É um programa que deixa o povão sorrindo Que tá só subindo, que tá só subindo É só a galera pra voltar do que a quebrar A voz do povo sempre em primeiro lugar É um bordão que pro povão virou um hino O povo canta o tempo todo, é só subindo Qual é o programa que sempre pensa no povo e que é sensacional? Embalo total, embalo total É um programa que deixa o povão sorrindo Que tá só subindo, que tá só subindo É só a galera pra voltar do que a quebrar A voz do povo sempre em primeiro lugar É um programa feito com muita verdade Contando tudo que acontece na cidade Tem um bordão que pro povão virou um hino O povo canta o tempo todo, é só subindo Qual é o programa que sempre pensa no povo e que é sensacional? Embalo total, embalo total É um programa que deixa o povão sorrindo Que tá só subindo, que tá só subindo Tchau!